Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. De novo, a Giz vai explicar sobre pontos notáveis de um triângulo. E hoje você vai aprender sobre o ortocentro. Vamos lá? Você já assistiu as outras aulas nas quais eu expliquei sobre pontos notáveis de um triângulo? Ó, eu já expliquei, só para relembrar você, sobre o incentro e sobre o baricentro. Então, caso você não tenha assistido essas aulas e chegou nessa daqui hoje, volta lá, dá uma corridinha lá para assistir e saber todos os pontos notáveis. E aproveita também para se inscrever no canal da Giz, para receber todas as notificações das aulas que eu publicar e de deixar o seu joinha aí para a Giz, tá bom? Então, vamos falar do ortocentro. O que é esse ponto notável chamado ortocentro? Olha o nome dele, né? É o ponto de intersecção, tá? O ponto de encontro, o ponto onde se cruza. Se cruza quem dessa vez, gente? Se cruza as alturas de um triângulo. As alturas. Então, tem lá as três alturas de um triângulo, no ponto em que elas se encontrarem, aquele ponto vai ser o ortocentro, certo? E o que são as alturas de um triângulo? Altura, falando no singular, né? A altura de um triângulo é um segmento de reta, né? Que tem uma extremidade em um vértice, então imagina lá, um vértice. E a outra extremidade, num lado do triângulo, formando um ângulo de 90 graus com esse lado, tá? Então, tudo aqui eu expliquei para você, caso você queira marcar essa definição sobre a altura de um triângulo. E agora, você vai aprender a construir, né, esse triângulo para encontrar as alturas do triângulo e, por fim, encontrar aquele ponto que é o ortocentro. Vamos construir, então? Vamos lá? Gente, para nós construirmos o ortocentro, então, nós vamos precisar de um compasso, de um lápis ou de uma caneta e uma régua, ok? Então, como você viu, o ortocentro é aquele ponto de encontro das alturas de um triângulo. Então, nós vamos começar desenhando as alturas de um triângulo. Então, aqui eu tenho um triângulo A, B e C. Eu optei por desenhar um triângulo aqui, que é um triângulo acutângulo, tá bom? Mas você pode, quando você for fazer as nossas atividades, você pode fazer isso em um triângulo qualquer, tá bom? Aí, o que eu tenho que fazer, então? Primeiro passo. Então, eu vou pegar, vou fazer o prolongamento do lado BC, ó. Vou pegar o lápis, eu fiz o prolongamento do lado BC. Aí, eu vou fazer a altura, né? Que a altura é aquele segmento que vem de um vértice até o outro lado, né? E aqui vai fazer um ângulo reto. Então, para eu fazer a altura que vai do vértice A ao lado oposto, eu vou pegar o meu compasso, colocar a ponta seca dele no A, tá? Ó, coloquei a ponta seca no A e vou abri-lo até eu cruzar esse prolongamento, ó. Não tem uma abertura padrão, tamanho qualquer, até eu fazer o cruzamento. Daí, eu faço o risquinho aqui e o risquinho aqui, ó. Certo? Até agora. Agora, aí, eu vou utilizar essa mesma abertura, vou pegar a ponta seca que tava lá no A e vou trazer aqui nesse risquinho que eu fiz no prolongamento. E aí, eu vou fazer aquele xizinho, lembra daquele xizinho que a gente faz, ó? Faz um risquinho aqui, pego essa ponta seca agora, vou levar lá no outro risquinho do outro lado do prolongamento, ó. Você viu que eu não tô mexendo no compasso. Ó, fiz aqui. O que que formou aqui? Não formou aquele xizinho, ó? Então, aqui no ponto desse xizinho, eu vou pegar esse ponto de cruzamento do xizinho, vou unir a régua lá no vértice A, ó. Vou unir a régua lá no vértice A, só que eu não vou fazer tudo, tá, gente? Só vou fazer a altura que tá aqui dentro do triângulo, ó. Então, veja que aqui eu consegui formar a altura. Então, ó, é um segmento que foi de um vértice ao lado oposto. E aqui forma o ângulo de 90 graus. Então, veja que esse segmento, uma das extremidades dele é o vértice, e o outro, que é aquele cruzamento com o lado que forma o de 90 graus, que a gente chama de pé da altura, tá bom? Pé da altura. Até a altura tem pé agora, hein? Muito bem, eu fiz uma altura. E agora, como que eu vou fazer as outras? Eu vou seguir o mesmo procedimento. Agora, eu vou fazer a do vértice C. Então, eu vou fazer o prolongamento do lado oposto, ó. Vou prolongar, então, o lado AB, fazer o mesmo procedimento. Aí, se você quiser apagar o que você já fez pra não confundir, fique à vontade, tá bom? Ó, ponta seca, posso mexer na abertura do compasso, posso manter a qualquer jeito. Ponta seca no C, porque eu vou trabalhar agora com a altura referente a esse vértice. Faço o risquinho lá onde deu o prolongamento. E mais aqui, ó. Agora, não deu em cima do prolongamento. Pode ficar em cima do lado do triângulo? Pode, gente. Essa aqui é só uma técnica, né? Pra gente encontrar a altura. O que eu faço agora? Agora, pego essa ponta seca, vou lá no risquinho do prolongamento e vou fazer aquele xizinho, ó. Tiro a ponta seca daqui e venho na onde fez o outro risquinho, né? Que foi em cima do lado. Ó, o que que aconteceu ali? Formou, então, o xizinho. Aí, eu vou pegar, marcar ali o cruzamento do xizinho. Vou pegar a régua e fazer a união desse ponto do xizinho com o meu vértice C, ó. Fazendo essa união, eu vou traçar. Eu não vou traçar tudo, só vou traçar a altura de dentro do triângulo, ó. Então, vértice. Um dos segmentos tem extremidade no vértice. E aqui, como que é o nome mesmo? Vamos ver se você memorizou. É pé da altura. Já fiz duas alturas. Aí, agora, nós vamos fazer a terceira altura. Eu vou fazer agora aquela que é referente ao vértice B. Então, logo, eu vou prolongar o lado oposto, que seria o lado AC. E daí, não esquece. Se você quiser apagar os risquinhos que já fez, não tem problema, tá? Pode apagar pra não confundir. Ponta seca do compasso, eu posso fechar, abrir. Eu que vou fazer a adequação dessa abertura, conforme eu precisar. Coloco a ponta seca no vértice B. Ó, ó o prolongamento onde tá aqui, ó. Vou fazer o risquinho no prolongamento, ó. Fiz um risquinho aqui, ó. Aí, se tiver muito riscado o seu, já marca ali onde tá, hein. Pra não esquecer. Ó, um aqui e o outro bem aqui, ó. Tá? Vou marcar aqui pra gente não esquecer que tava aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Pego a ponta seca e vou lá onde fez o risquinho do prolongamento. Pra fazer agora aquele xizinho, ó. Agora eu vou fazer o xizinho. Podia ter apagado tudo, né, gente? Esse risco pra não confundir, né? Mas, ó, eu gosto de deixar pra você ver. Aí, fiz o xizinho. E por fim, ó, xizinho. Como que é mesmo? Eu vou unir agora aquele ponto do xizinho com o meu vértice B, ó. Vou posicionar a régua. Olha aqui, gente. Posicionando a régua. E daí... Eita, vou fazer do outro lado aqui pra mim que é melhor. Aqui, trabalhar na mão certa, né, gente? Aí eu faço o meu risco. Não preciso chegar até lá no pontinho. Ele só serve de suporte, né, pra eu fazer esse traçado. Vértice, pé da altura, né, gente? Porque quando eu faço a altura, uma das suas extremidades tá no vértice. O outro é chamado pé da altura. Olha aqui. Então, eu fiz as três alturas do meu triângulo. E esse ponto que tá aqui, então, ele é o nosso ponto de encontro dessas três alturas. Que é chamado de... Como que é o nome mesmo? Você já memorizou? Ele é o nosso ortocentro. E aí, gente, eu quero que você observe agora três coisas. Primeiro, você viu que no início da aula eu falei que isso daqui era um triângulo acutângulo, tá? Então, aqui eu tenho um triângulo. Vou escrever aqui pra você marcar. Eu tenho um triângulo acutângulo. Agora, olha aqui. Eu já fiz pra vocês como que é o ortocentro quando eu tenho um triângulo retângulo e quando eu tenho um triângulo obtusângulo, gente. E aí, o que que é que acontece? Você conseguiu observar? Quando eu estou trabalhando, ó, o meu triângulo tá aqui, ó, ABC. Quando eu estou trabalhando com um triângulo obtusângulo, quando eu traço essas alturas, veja aqui o ortocentro, gente. O ortocentro, ele é o quê? Ele é aquele ponto que se formou na região externa do triângulo. Então, se o triângulo é obtusângulo, marca essa observação. Gente, se o triângulo é obtusângulo, o ortocentro vai ser formado na região externa do triângulo. Veja que o meu triângulo tá aqui, ó. Olha onde ele tá aqui, ABC. O ortocentro saiu lá fora, então, região externa. Se nós temos um triângulo que é retângulo, num triângulo retângulo, o ortocentro, ele é aquele ponto que vai coincidir com o vértice onde está localizado o ângulo reto, né? Porque um triângulo retângulo, ele tem um ângulo reto. Então, veja que o ortocentro é esse ponto que coincide em cima do vértice. E se eu faço um triângulo acutângulo, que foi o que eu construí com vocês agora, o que aconteceu? O ortocentro é aquele ponto que se formou dentro do triângulo, na região interna ao triângulo, tá? Então, marque essas observações aí pra auxiliar na hora da sua construção ou da resolução da sua atividade. Certo, gente? Então, espero que você tenha entendido como faz essa construção, né? Que eu expliquei detalhadamente pra você, tá? Pra que você possa fazer aí e arrasar nas suas atividades, tá? E aproveita pra se inscrever no canal, caso ainda você não seja inscrito. E deixa o seu joinha pra giz. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho